Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Oh, até a lua chorou Oh, quando você me abandonou Oh, até a lua chorou Oh, quando você me abandonou As estrelas se apagaram no azul da imensidão Oh, quando os meus olhos não acharam o teu olhar No silêncio do meu pobre barracão Oh, até a lua chorou Oh, quando você me abandonou Oh, até a lua chorou Oh, quando você me abandonou Vou viver abandonado sem saber do teu amor Oh, relembrando que o meu sonho já morreu E agora vou viver cheio de dor Oh, até a lua chorou Oh, quando você me abandonou Oh, oh, até a lua chorou Oh, oh, quando você me abandonou Oh, oh, quando você me abandonou O que me abandonou Quando você me apagou, não.